Oi pessoal, a bancada do nosso partido essa semana na Câmara dos Deputados apresentou um plano emergencial de enfrentamento à crise do coronavírus. São medidas emergenciais para poder salvar vidas, proteger a economia, proteger os trabalhadores e as trabalhadoras e principalmente as pessoas que são mais vulneráveis à epidemia do coronavírus. Entre as nossas propostas, então, a criação de um plano emergencial de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras informais e aqueles também que têm baixa renda, nós enviamos um projeto de lei, projeto 698 de 2020, depois vocês podem procurar, que garante uma renda básica emergencial de um salário mínimo para todos os trabalhadores e trabalhadoras que precisarem se manter afastados dos seus trabalhos. Também prevê a revogação da emenda 95, nosso plano emergencial, porque vai ser necessário garantir que o Estado tenha condições de retomar o investimento público depois que o coronavírus passar para que as pessoas possam compensar as perdas econômicas que vão ter com os impactos da epidemia nesse momento. Também estamos propondo a retomada da concessão dos benefícios sociais, a retomada do Bolsa Família para mais de um milhão e meio de pessoas que hoje estão na fila do Bolsa Família e mais de um milhão de pessoas que estão na fila do INSS. Pessoas que já poderiam estar aposentadas, que já preenchem todos os requisitos e que ficam aí na fila esperando. Estamos propondo também a proibição dos reajustes dos planos de saúde. Um quarto da população brasileira tem planos de saúde e parte dessa população toda, 50 milhões de brasileiros e brasileiras, acabam utilizando planos de saúde que podem eventualmente querer se aproveitar da situação da epidemia. Os mecanismos de controle existem por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas é importante que a gente esteja atento, então a gente também está proibindo qualquer tipo de reajuste nos planos de saúde, congelando o pagamento de contas básicas como água, luz e outras para que as pessoas possam durante pelo menos 3 ou 4 meses não precisar se preocupar com esses serviços, que depois serão parcelados em 36 vezes sem juros, sem correção monetária, facilitando a vida das pessoas. Então é um plano emergencial para que as pessoas possam minimamente proteger-se economicamente, garantir que na mesa não falte o pão, não falte a carne, não falte o leite, possa viver com dignidade e atravessar essa situação tão difícil que nós vamos viver. O pessoal está comprometido em garantir as condições para que as pessoas atravessem essa crise da melhor forma possível.